Nesse vídeo eu vou questionar por que uma obra termina valorizando mais do que outra. E para isso eu vou usar dois artistas famosos dos anos 80 e tentar responder uma pergunta. Como identificar uma arte que vale a pena investir? A gente vê obras com valores extremamente diferentes no mercado. Vamos comparar o Keith Haring com Jean-Michel Basquiat, dois gigantes do mundo da arte nos anos 80 que morreram antes de chegarem aos 32 anos. Eles saíram no movimento grafite, foram orientados pelo Andy Warhol e tinham temas recorrentes nos seus trabalhos. O Harry usava figuras desenhadas em um contorno grosso, enquanto Basquiat pintava coroas e caveiras. A diferença é que as obras do Basquiat foram vendidas por até 110 milhões de dólares, enquanto as obras do Haring foram vendidas por apenas 6,5 milhões de dólares. Ao procurar por uma obra de arte, a gente precisa olhar além do óbvio para ver o que provavelmente vai acontecer no valor dela para o futuro. O Basquiat usava cores vibrantes, produziu menos obras de arte, abordou temas como raça, que ainda são relevantes hoje. O Keith Haring queria muito criar obras que fossem acessíveis para muitas pessoas. Mesmo quando ele se tornou conhecido, ele continuou criando murais e obras de arte pública. Já o Basquiat queria estar no Whitney Museum e no MoMA. Estilo, escassez e assunto da obra determinam realmente quais são as obras de arte que vão ter valor no futuro? Sim e não. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 10 principais fatores que determinam o valor de uma obra de arte. E aí E aí O que é isso?